O que você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias? Despesas com segurança pública no Pará aumentam mais de 100%. Saiba o que fazer quando uma criança se engasga. Venda nas ruas exige rapidez e criatividade. Escolas utilizam produtos típicos da culinária regional no cardápio das crianças. Fórum Nacional de Museus está acontecendo em Belém. Hoje é quinta-feira, 27 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de segurança pública. Nos últimos seis anos, as despesas com a segurança no estado do Pará aumentaram mais de 100%. Isso se deve principalmente com os gastos de policiamento e inteligência. As informações são do anuário 2014 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No levantamento, o gasto com policiamento soma R$ 138,8 milhões em 2013. Um aumento de 37,5% em relação a 2012. Mas os dados não param por aqui. A área de inteligência soma uma despesa de mais de R$ 17,435,000. No total de gastos com segurança, o Pará ocupa a nona posição entre os estados brasileiros com maior custo. O custo gira em torno de R$ 1,6 bilhão em 2013. 12% de aumento com relação a 2012. Primeiro a necessidade do estado fazer frente às diversas demandas da área de segurança pública. Então você vê, em termos de per capita, nós saímos, o estado sai de R$ 95,1 em termos de reais per capita em 2007 e passa para 2013 para R$ 199,5. Então mostra um aumento de R$ 109,6% nos seis anos. A necessidade de fazer o enfrentamento à violência, houve esse investimento. De 2007 a 2013, a despesa per capita do estado do Pará com segurança pública aumentou mais de 100%. Isso se deve, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, ao maior investimento em tecnologia para o enfrentamento à violência. De forma geral, o trabalho todo que existe, tecnologia, os investimentos na parte de policiamento, na parte de inteligência, é sempre colocar o estado à frente, tentar fazer frente a essas demandas. E agora nós vamos falar do açaí. Três pontos de venda de açaí de Belém recebem hoje os primeiros selos de qualidade do produto entregues pelo Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo do selo é proporcionar a venda de um produto adequado às normas de higiene e saúde. Os estabelecimentos que recebem a certificação são Tropical Açaí, Açaí do Heron e Ponte do Açaí. O selo será entregue a pontos de venda que estão em dia com os procedimentos de higienização e qualidade do produto. Segundo a devisa, serão intensificadas as fiscalizações nos pontos de venda de açaí em Belém para notificar ou até mesmo fechar os pontos que não adotarem as práticas adequadas. Nesta sexta-feira acontece a Sextação Pet, que visa garantir o atendimento clínico a cães e gatos, curativos e orientações aos donos de animais. Carolina Guimarães tem mais informações. A ação promovida pela Universidade Federal Rural da Amazônia tem como objetivo levar atendimento médico veterinário a comunidades carentes. Portanto, quem quiser garantir esse atendimento ao seu animal deve chegar na sexta-feira a partir das 8 horas da manhã na UF para receber uma senha. Serão distribuídas 250 senhas para o atendimento que acontece até às 16 horas. Lembrando que nessa ação não serão fornecidos serviços como vacinação, castração, cirurgia ou mesmo coleta de material para análise. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Na entrevista de hoje nós vamos falar sobre depressão. Carolina Guimarães conversa com o médico Carlos Teixeira. Não é isso, Carolina? Isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Está aqui ao meu lado o doutor Carlos Teixeira, ele que é psiquiatra. Doutor, muito obrigada por participar aqui conosco. Primeiro, para que a gente possa entender o que é a depressão. A depressão é uma doença crônica e incapacitante. Ela altera não somente o humor, mas ela pode alterar o humor, o comportamento e a maneira como a pessoa vê o mundo. E também como é que ele reage a ele. Então, quando eu falo que é uma doença crônica, é o quê? É uma doença que começa devagar e ela vai evoluindo no decorrer do tempo. E o detalhe, ela é silenciosa. Ou seja, ela vai espoliando a pessoa paulatinamente e não chama atenção. Geralmente, a família demora muito a perceber. E o próprio doente também não sabe o que é que ele tem. São várias queijos, são vários sintomas que estão agrupados no conceito de depressão, que é um transtorno ou doença, como nós chamamos. Se ela é tão silenciosa e ela acontece de forma gradativa, ela vai evoluindo de forma gradativa, quais são as principais observações que têm que ser feitas? Como é que ela começa? Algo interessante para falar é o seguinte, a depressão, ela pode acometer qualquer faixa etária. Em determinados países, ela acomete, geralmente, a faixa idosa e pode acometer também a faixa adolescente, infantil, adulto jovem. Então, geralmente, o que acontece? Ela começa com uma forma mais leve. A pessoa começa a sentir uma dor difusa pelo corpo, ela não sabe referir onde a dor começa, onde termina, uma indisposição ao levantar. Às vezes, é uma dor de cabeça que não passa, é aquela cefaleia, que é a dor de cabeça, atrás do pescoço, atrás da nuca. É uma dificuldade de iniciar o sono, é uma dificuldade de manter o sono, ou seja, a pessoa acorda no meio da noite. Ela começa a ter também uma baixa estima, um sentimento de desvalia, ou seja, tudo que ela faz não é o adequado, não é o correto. Então, são vários sentimentos, geralmente negativos, que a pessoa nutre dentro de si. E, com o tempo, ela tem o quê? Um rendimento físico muito inferior do que aquilo que ela deveria ter. Ou seja, os sintomas são vários. E, como eu estou te falando, começa com dor, uma dor difusa, uma indisposição, uma fadiga, uma falta de energia. Pode ser uma insônia, pode ser sintomas de ansiedade também, enfim. Ou seja, os sintomas são vários, múltiplos, mas, na essência, o humor, geralmente, está deprimido. A pessoa se queixa da baixa estima, da falta de perspectiva da vida. Ou seja, tudo que ela lembra do passado é o aspecto ruim, é só lembranças ruins, o presente. Não tem perspectiva, o futuro também é nebuloso. Agora, existe ainda uma, digamos assim, uma certa restrição do paciente, da pessoa que tem esses sintomas, de ir ao médico, de consultar um psicólogo, um psiquiatra. E queria que o senhor explicasse qual a importância desse diagnóstico e do tratamento. Como é que acontece esse tratamento? Existe uma estimativa, pela Organização Mundial da Saúde, que varia muito. Dependendo do país, essa estimativa vai de 8% a 15%. Ou seja, no Brasil, 10% da população brasileira tem depressão. Ponto. Qual é o problema? É a dificuldade de diagnóstico. Não é todo profissional que consegue e também o paciente não consegue saber o que ele tem. Então, geralmente, o paciente vai no médico, vai no endocrinologista, vai no ginecologista, quando é mulher, e não consegue definir qual é o sintoma. Às vezes, o mundo oprimido é uma das últimas coisas que se manifesta. Às vezes, é o quê? É a limitação corporal, como eu falei para vocês. É uma irritabilidade, é uma falta de atenção, né? Aquele comportamento explosivo, pouco tolerante, né? Então, assim, existe também um preconceito, né? Poxa, eu estou com um problema, vou no psiquiatra, não. A pessoa reluta, reluta, reluta. E quando vai, é o momento que ele já não consegue realmente ter rendimento. Quando ele se fecha para o mundo e a família percebe. Aí, quando a família pega na mão e leva. Ou então, o próprio paciente vai. Mas essa conscientização demora muito. Esse é um problema crucial. Por quê? Se ela for diagnosticada mais cedo, quanto mais cedo, mais fácil é o tratamento. E mais fácil é a resposta. O problema é, quando se torna uma depressão grave, né? Ela vai demorar mais tempo, né? Para ser controlada, para ser... É para o quadro melhorar, né? Por mais que se utilize as medicações. Ou seja, quanto mais cedo, melhor. O tratamento é mais eficaz, o tratamento. E mais resposta ele vai ter. Correto. Agora, o senhor falou com relação a essa questão da irritabilidade, da pouca tolerância. A depressão, em algum momento, ela pode ser confundida com o estresse? Porque o estresse também, em alguns momentos, ele causa essa pouca tolerância, essa irritabilidade. É, com certeza. A depressão, a pessoa, ela... Além do pensamento negativo, além dos pensamentos serem negativos, a pessoa, ela tem essa pouca tolerância, essa irritabilidade. É uma pessoa também que está todo o tempo cansada. Então, assim, ela se confunde muito com o estresse. O estresse pode provocar uma depressão. Na verdade, assim, o estresse crônico, sim. Porque, assim, o estresse, o que é que acontece? A pessoa, ela está num ritmo de trabalho intenso, ela está sendo cobrada. Mas isso é uma fase da pessoa. Chega um momento que a pessoa, ela tem a capacidade de descansar, né? Ela tem a capacidade de tirar um final de semana prolongado, de tirar férias e se recupera. O problema é que quando, mesmo de férias, mesmo no final de semana prolongado, a pessoa não consegue melhorar dos sintomas. Por exemplo, do cansaço, da irritabilidade ou da insônia. Doutor Carlos, o Sandro de Santa Isabel, ele quer saber se depressão mata e se ela pode ser tratada com medicamentos. Então, a depressão, ela pode ser tratada por medicamentos, por psicoterapia, tá? E mudança do estilo de vida de maneira geral. E, sim, mata. A gente sabe que um dos principais fenômenos vinculados à depressão é o suicídio, né? E se você for ver, das dez causas de morte no mundo, o suicídio é a décima maior causa de morte em todo o mundo. É claro que o fenômeno suicida, ele não está vinculado à depressão exclusivamente. Ela pode estar vinculada a outros problemas de saúde. Mas o principal é a depressão, né? Agora, doutor, essa questão, o suicídio, ele pode, então, não estar diretamente ligado, mas ele pode ser um sintoma, digamos assim. É, ele pode ser um sintoma e ele pode ser um fenômeno associado. É por quê? Porque, assim, a depressão corresponde à maior parte dos atos suicídios. Verdade, mas ele não é o único. Existem outros transtornos, como o transtorno de personalidade borderline, em que a pessoa, ela pode adotar um ato suicida. Mas a diferença é que, nesse caso, o suicida, ele é de momento. Ele recebeu uma frustração muito grande, ele está deprimido, ele está chateado com algo que não gostou e pensa se matar naquele momento. Mas, se ele tiver um pouco de calma, isso passa e toca a vida. O depressivo, o suicida, ele tem um comportamento diferente. Qual é a diferença? É que ele já planeja o suicídio com muita antecedência. Ele planeja, ele articula, ele escreve uma carta. Então, essa é a diferença. Então, existe o suicida que planeja, que geralmente é o depressivo, e tem o suicida, o acidental, que é o de momento. Que ele pensa no suicídio naquele momento, porque está frustrado, enfim. Mas, logo passa e, geralmente, ele não se mata. O depressivo, realmente, ele se mata. Então, assim, uma taxa. Geralmente, 15% dos depressivos, eles pensam no suicídio ou já tentaram o suicídio. Agora, a Roberta de Marituba, ela quer saber se o suicídio pode transformar a pessoa em uma pessoa agressiva. O suicídio, desculpa, a depressão. Ela pode transformar a pessoa em uma pessoa agressiva? Sim, em alguns momentos. Porque o que acontece? A pessoa depressiva, ela está intolerante, ela está irritada. Então, ela está com o pavio curto. Não é que ela seja agressiva com todo mundo, ela não vai ser. Mas, em determinados momentos, ela pode estourar, pode explodir. Geralmente, eles não agridem ninguém. Não tem relatos de agressão no paciente depressivo. Não é isso. Mas, a partir do momento que você cobra de um depressivo determinada postura, determinada regra, e ele não consegue acertar, o que ele faz? Ele explode, ele se irrita. Então, ele pode se tornar agressivo. Geralmente, a agressividade é verbal, não é física. Agora, o Ronaldo, aqui de Belém, ele quer saber se a síndrome do pânico pode ser um sintoma de depressão. Pode. Os sintomas ansiosos, de maneira geral, eles estão muito associados à depressão. Tem depressivo que não tem sintoma ansioso, mas uma parcela significativa tem. E, dentro dos sintomas, os ataques de pânico. Você pensa, uma pessoa que tem pensamento negativo todo santo dia, ele pensa no futuro sem perspectiva. O presente está uma droga e o passado, só aquelas lembranças ruins, o que acontece? Então, toda e qualquer perspectiva negativa, a máscara que ele possa ter, ele vai sentir na forma de ansiedade. Ele vai começar a soar frio, ele vai começar a ter falta de ar, o coração vai acelerar, né? Que é o quadro principal do ataque de pânico. Ou seja, a sensação de perda de controle, a sensação que está passando mal, a sensação que o chão está se abrindo e ele vai cair lá dentro. Doutor Carlos Teixeira, muito obrigada por sua participação aqui conosco. É um prazer. Lembrando que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Os profissionais de saúde de Belém estão participando de um curso de capacitação para atuar contra o mosquito causador da dengue e da febre chikungunya. A Secretaria Municipal de Saúde reúne mais de 200 servidores para esclarecer sobre o assunto. Também estão sendo ministradas palestras sobre a doença de Chagas e o ebola. Do início do ano até agora, 20 casos de febre foram notificados pela Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde. E em relação à dengue, 265 casos foram confirmados neste mesmo período. O curso quer garantir uma rápida identificação dos casos suspeitos para diagnóstico e tratamento precoce. E ainda falando de saúde, você sabe o que fazer quando alguém se engasga? Principalmente se for uma criança ou um bebê. Saber o que fazer se alguém se engasgar pode salvar vidas. Larissa Cristina tem mais informações. O engasgo pode acontecer em qualquer idade. Saber o que fazer se alguém engasgar pode salvar a vida da vítima. O tenente do Grupamento de Socorro e Emergência do Corpo de Bombeiros do Pará demonstra como devemos agir. Então, para uma pessoa que está aqui, como ela, para vocês poderem observar melhor, basicamente eu vou me colocar atrás dela. Forma-se uma base. Por quê? Porque é uma pessoa pesada e ela vai pender para cima de mim e talvez eu não consiga segurá-la. Mas eu formo uma base. Então, a mão mais fraca, ela vai primeiro. Fecha-se a mão como se fosse um punho mesmo. Como se fosse dar um soco. A mão mais fraca primeiro. Aonde, basicamente, ela vai entre a cicatriz umbilical e o apêndice estifoide. Bem no meio do abdômen. Podemos dizer assim. Entre a cicatriz umbilical e o apêndice estifoide. Então, eu ponho a mão mais fraca primeiro e a mão mais forte vai em cima. Bem no meio. Mão mais fraca. E a minha mão mais forte, que eu sou destra. Venho, faço a base. De maneira que eu faça a manobra para dentro e para cima. Voltando novamente. Procuro o pêndice estifoide e a cicatriz umbilical. Mão mais fraca. A mão mais forte em cima. De maneira que eu faça para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Feito isso. Se a pessoa expelir o corpo. Eu vou verificar. Mesmo porque também ela vai voltar. Vai tossir. Caso isso não aconteça. Provavelmente essa vítima vai evoluir para uma inconsciência. Porque para de capital A. Hipóxia. Inconsciência. Então, eu já tenho que fazer a manobra já deitada. Então, a manobra deitada. Mesma coisa. Só que. Agora eu vou. Como se fosse para cima da vítima. Cicatriz umbilical. E a pêndice estifoide. Bem no meio. E eu aperto. Mesma coisa. Só que agora é para baixo. Para frente. Para baixo. Para frente. Para baixo. Para frente. É importante destacar que antes de qualquer atitude. É preciso ligar para o serviço de emergência 192. As causas do engasgo variam de acordo com a idade. Nas crianças a partir dos 5 anos. O mais comum é o entupimento das vias aéreas. Devido a ingestão de peças ou brinquedos. Nos adultos é a ingestão de alimentos mal mastigados ou pedaços grandes demais. Quando a vítima é uma criança, a manobra é a mesma aplicada ao adulto. A diferença é para os recém-nascidos. Para recém-nascido e para lactante. Recém-nascido de 0 a 28 dias. De lactante de 29 dias até 2 anos. A gente utiliza os dois dedos. Então, o dedo indicador e o dedo médio. Eu ponho ela aqui no meu braço esquerdo. Deitada. De bruços. E faço. Dou tapinhas. Com a parte que a gente chama de calcanhada a mão. Então, eu dou tapinha entre as escápulas. Na costa. No sentido de baixo para cima. De baixo para cima. Ou seja, no sentido da cabeça. De maneira que eu consiga expulsar. Então, eu faço 5 tapinhas. No quinto tapinha eu viro. Ela. E faço. Duas. Desculpa. 5 compressões. No peitinho dela. Na linha intermamilar. 5 compressões. Verifico se o corpo estranho, na verdade, saiu. Se não saiu. Retorno a manobra novamente. Até o corpo estranho sair. Ou até ela evoluir para uma parada. No caso de crianças maiores. Basicamente. A gente vai usar a mesma técnica do adulto. Mas com menos intensidade. Porque senão eu posso causar uma etogenia. Posso causar um trauma nessa criança. Ao encontrar alguém engasgado. Jamais devemos dar água ou qualquer líquido. Para não piorar o quadro. Então evitar dar aqueles copos de água. Copo de leite. Ou então simplesmente ficar apenas abanando. Importante. Obesos. E gestantes. Há uma contra indicação de fazer no abdômen. No abdômen do obeso. Porque há muito tecido adiposo. Então a manobra não seria eficiente. Então o que a gente orienta? E para a gestante. Porque poderia na verdade. Fazer com que houvesse uma situação prematura de parto. Então a gente não orienta. Então a orientação é fazer no tórax. Essa é a orientação. Essas são as contra indicações da manobra. Para o obeso e para a gestante. Dados do Atlas de mortalidade por câncer no Brasil. Revelam um aumento nas taxas de mortes entre 2011 e 2012. Segundo o levantamento em números absolutos. A quantidade de mortes entre homens pela doença subiu de 94.600 para mais de 98.000. E no caso das mulheres de 82.400 para mais de 86.000. O levantamento foi feito pelo Instituto Nacional de Câncer. Ligado ao Ministério da Saúde. Uma versão online do Atlas será lançada amanhã em Brasília. Os cânceres de pulmão e próstata são os que mais matam entre o sexo masculino. Os cânceres de mama e de cólon do útero são os que mais letais para as mulheres. E agora vamos falar de desmatamento. Segundo os últimos dados do Ministério do Meio Ambiente. O desmatamento na Amazônia Brasileira atingiu uma das menores taxas desde 1988. De acordo com o levantamento de agosto de 2013 a julho deste ano. Foram desmatados mais de 4.800 quilômetros quadrados da Amazônia. representando uma queda de 18% se comparado com os quase 6 mil quilômetros quadrados degradados no período anterior. O levantamento também apontou uma redução no desmatamento nos estados que compõem a Amazônia Legal. No Pará, a taxa de degradação caiu 22%. Os estados que tiveram a redução mais expressiva foram Maranhão com 39%, Roraima com 37% e o Acre com uma redução de 41% nas áreas desmatadas. A terceira etapa do projeto Ribeirinho Cidadão, promovido pelo Tribunal de Justiça do Pará, continua realizando ações de cidadania até o dia 30 deste mês em diversas comunidades na ilha de Outeiro. A previsão é que nesta etapa sejam realizadas cerca de 400 audiências. Os serviços são oferecidos das 8 da manhã às 10 horas da noite. O projeto Miniscola Meu Refúgio, que previne e combate a violência contra crianças e adolescentes, também faz parte da Maratona Cidadã e está levando às escolas das Ilhas de Belém discussões sobre temas como direito da criança, trabalho infantil e bullying. É comum encontrarmos nos sinais de trânsito a comercialização de diversos produtos. São muitas as pessoas que ganham a vida com esse comércio. Rapidez e criatividade são importantes para as vendas. Carregadores de telefone em único conector, antenas para televisão, capas para volantes, frutas, doces, chapéus, uma diversidade de produtos que podem ser comprados assim, no sinal. O trabalho requer agilidade, o sinal fecha e eles começam a abordagem. Nem sempre tem sucesso, mas eles não desistem. Seu Carlos é vendedor há mais de 20 anos. Hoje, vende carregadores e capas para o volante do carro. Mas nem sempre foi assim. Os produtos comercializados variam com a época e a necessidade. É o que dá para trabalhar, né? Trabalhar assim como eu estava falando, parte de frutos, essas coisas, né? Como variedades. O material aqui sai bastante agora pelo inverno, né? Sombrinho, chega o inverno, é bom trabalhar também. Assim como o Carlos, são muitas as pessoas que trabalham dessa forma. O trabalho é bastante dinâmico e os produtos são os mais variados possíveis. E Zaqueu trabalha como vendedor ambulante há 15 anos. E a variedade é inúmera, né? São muitos produtos. Quais são os produtos que você está vendendo aqui, Zaqueu? Tem desraquete, antena, tem acessório de carro, capa de volante, limpador, controle de TV, garrafão de água mineral, né? Variedade. A gente mistura um pouco de cada. Para conseguir vender, vale usar toda a criatividade. E sabe que até a timidez às vezes ajuda? Dona Maria vende doces há 15 anos. Tem vergonha de falar em público. Mas isso não tira o carisma da venda. Oi, senhora, tudo bem? Gostaria de comprar rosquinha, biscoitinho. Gostoso, é uma delícia, entendeu? Eles ganham a vida sim. Cada anão que recebem não tira a vontade de uma nova tentativa. São pessoas simples, criativas, alegres, que batalham para ter uma renda faça-sol ou quem sabe até aquela tradicional chuva da tarde. E você acompanha ainda nesta edição, escolas utilizam produtos típicos da culinária regional no cardápio das crianças. Caminhada de conscientização do combate ao câncer infanto-juvenil e Fórum Nacional de Museus está acontecendo em Belém. E agora nós vamos falar sobre merenda escolar. Nesta reportagem vamos acompanhar o lanche bem diferente dos estudantes da rede municipal de Belém. Açaí, peixe, jambu, produtos típicos da culinária regional, agora fazem parte do cardápio das crianças. Para eles é a melhor merenda. João Pedro nem hesitou em repetir a dose. Muito gostoso. Quando tem açaí, o refeitório fica lotado. Cada criança tem direito a uma dose de 200 ml. Quem gosta, repete, mas sem excessos. Eu acho assim que a gente se sente mais bem e dá mais força. A mamãe me acostumava a tomar açaí, aí eu fui me acostumando e fui tomando. Aí eu só como com açaí. O açaí entrou na merenda escolar da rede municipal de Belém ano passado. Junto com ele veio a tapioca, um lanche além de saboroso, nutritivo. Até porque o açaí possui um alto valor energético. E a gente precisa se preocupar com isso no equilíbrio desse cardápio, para que não ultrapasse a recomendação do FNDE que existe. E os cardápios tendem a ter um equilíbrio de nutrientes e de componentes, tanto de macro e micro elementos, no sentido de atender ao período que a criança está na escola, que são as quatro horas. Então existe a recomendação que precisa ser atendida. E o açaí entra justamente dentro desse equilíbrio. O açaí é servido às crianças uma vez na semana, a cada 15 dias. Dona Sônia merendeira há 28 anos e nunca viu um prato fazer tanto sucesso. Olha, eles merendaram mais, eles pedem mais, eles chegam direto. Quando é açaí não fica um sem merendar. Eles sempre repetem? Com certeza. Repetem. Se for fazer gosto de repetem, três, quatro vezes. A merenda servida em Belém segue as normas do Programa Nacional da Alimentação. Por isso, nada de guloseimas. Os alimentos regionais são produzidos por produtores da região metropolitana de Belém. A agricultura familiar, ela somou consideravelmente e está expandindo a sua produção, contemplando o programa da alimentação escolar e trazendo também o benefício para ambas as partes. Para a implementação do cardápio quanto ao valor nutricional e gerando renda e emprego para esses agricultores. Após a hora da merenda, o refeitório fica completamente vazio. E sob o balcão da cozinha, somente as vasilhas sujas com o restinho do açaí. Nesta manhã, 129 alunos merendaram e consumiram 21 litros de açaí. Para as crianças, resta limpar os dentes e voltar para a sala de aula. Educação na região metropolitana de Belém tem bons resultados de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Segundo informações do Atlas do Desenvolvimento Humano das Regiões Metropolitanas Brasileiras, a educação na capital paraense teve melhorias dos anos de 2000 a 2010. O estudo foi realizado pelo Programa das Nações Unidas. O IDHIM é um índice composto por importantes segmentos do desenvolvimento humano, como vida longa, educação e renda. O índice vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior o desenvolvimento humano e quanto mais próximo de 1, melhor. Em Belém, o IDHIM Educação, no ano de 2000, era de 0,474, passando em 2010 para 0,656. O índice de vida longa era de 0,752 e em 2010 passou para 0,817. Em termos de renda, o IDHIM passou de 0,672 em 2000 para 0,722 em 2010. A agência central dos Correios aqui em Belém já recebeu cerca de 7 mil cartas com pedidos de crianças. A campanha pretende que Papai Noel chegue até elas por meio de voluntários. Qualquer pessoa pode ir até uma agência na Avenida Presidente Vargas e presenteá-las. Este ano, 45 creches e escolas da rede pública de Belém devem ser beneficiadas com a iniciativa. A campanha pretende beneficiar cerca de 400 crianças e segue até o dia 12 de dezembro. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Carutapera, no estado do Maranhão, a sexta-feira será de sol e poucas nuvens. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 31 graus. Em São Caetano de Odivelas, no Pará, o dia deverá ser parcialmente nublado e com possibilidades de chuviscos. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. E em Juína, no Mato Grosso, o tempo deve ficar fechado e com possibilidades de chuva e trovoadas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 29 graus. E agora nós vamos falar de literatura. Amanhã acontecerá o lançamento do livro A Línea Imaginária e Outras Líneas, do escritor Rui Barata. O evento será no Restor do Parque da Residência, aqui em Belém, às 19 horas. A obra foi escrita há 63 anos e reúne textos, fotografias e poemas. O livro também traz fragmentos de outros artistas, como um ensaio do crítico Benedito Nunes. Durante o lançamento, haverá apresentação do show Jazz Abraça Rui, com o grupo de jazz paraense de Adalber Carneiro. Rui Barata nasceu em Santarém em 1920 e morreu em São Paulo no dia 23 de abril de 1990. Foi advogado, cartorário, jornalista, poeta e escritor. E agora nós vamos falar sobre produção do conhecimento. Nesta reportagem, você vai conhecer o acervo arqueológico do Museu Paraense Emílio Guilde. Um mundo de conhecimento pronto para ser pesquisado. São cerca de 120 mil peças e mais de um milhão de fragmentos que ajudam a entender o passado e a pensar o futuro. A sala já é pequena para tanto material. Este é o acervo do Museu Emílio Guilde, referência em todo o Brasil. Esse acervo, ele começou desde a fundação do museu, com o Emílio Guilde, coletando algumas peças. Aí, inicialmente, ele era junto com as peças da antropologia. Era arqueologia e antropologia. Depois, se eu não me engano, foi nos anos 60, ele foi desmembrado e aí foi criado um acervo específico para arqueologia e outro específico para antropologia. Aqui, existem peças raras de muitas regiões, como Roraima, Rio Negro, Rondônia, Acre. Essas urnas, por exemplo, são do Amapá, São Maracás. Uma curiosidade sobre esses objetos é que cada um deles possui um rosto diferente. Esta estatueta é marajoara e, por muitos anos, foi símbolo do museu. É um dos maiores acervos sobre a Amazônia. Tem material da Amazônia brasileira inteira. Então, a gente tem peças de todos os locais. É um pouquinho de representação de todos os locais. O acervo tem materiais que datam de 11 mil anos antes de Cristo. São os materiais líticos, como uma ponta de flecha, encontrada na caverna da Pedra Pintada, em Monte Alegre, aqui no Pará. Tem também materiais em cerâmicas, consideradas as cerâmicas mais antigas das três Américas. Datam de 8 mil anos antes de Cristo e foram encontradas em Taperinha, no Baixo Amazonas. São muitos os materiais disponíveis aqui. Cada um com uma singularidade que chama a atenção. Desperta a curiosidade de conhecer, cada vez mais, a história e a cultura das sociedades antigas. A importância da preservação desse material é porque conta grande parte da nossa história. E aí, preservando, as pessoas podem vir aqui, estudar esse material e produzir toda uma série de conhecimento que até então não se tinha. À medida que as análises vão ficando mais avançadas, mais detalhadas, esse material está resguardado aqui justamente para isso. O Centro de Artes da Amazônia realiza hoje o primeiro recital de violão no Teatro Vitória, em Santarém. O evento é resultado do curso de violão que teve início em março. A apresentação começa às 19h30 e a entrada é gratuita. O recital contará com a apresentação de 55 alunos. Novas apresentações acontecerão nos dias 4, 10 e 16 de dezembro. A região norte recebe pela primeira vez o Fórum Nacional de Museus. Belém é sede do evento e também é uma das cidades pioneiras em museologia. Há muito tempo, os museus deixaram de ser espaços para guardar peças antigas. Eles são verdadeiras enciclopédias, lugares onde o passado é porta para o autoconhecimento e a construção da cidadania. Conhecer a própria história é o que esses espaços proporcionam e vão além. Museus são base para a construção identitária, fundamentais para a cultura, a educação, o turismo e por isso hoje centenas de profissionais discutem a formação, manutenção e a importância dos museus para a sociedade. Uma dessas discussões acontece no Fórum Nacional dos Museus. É o sexto fórum. Há 10 anos, de dois em dois anos, nos reunimos, todo o campo museal brasileiro, para uma profunda reflexão sobre os temas mais importantes que nos congregam. Como criar um museu, como manter um museu, como aprimorar, aperfeiçoar a instituição museológica, fazê-la cada vez mais atuante e presente na vida da cidade e da sociedade. Pela primeira vez, a região norte recebe o Fórum Nacional de Museus. O evento é sediado aqui em Belém, cidade pioneira em museologia, através do Museu Emilio Gild, criado em 1866 e que hoje é referência mundial. Nós abrimos esse grande encontro no Museu paraense Emílio Gild, reunindo no seu auditório a teia da memória. Pontos de memória de várias partes do Brasil também vieram debater, conjuntamente com os representantes dos museus, esses temas fundamentais da museologia, em especial da museologia social. E os museus paraenses são da maior importância. O relacionamento da sociedade com os museus vem se estreitando. A tecnologia é uma aliada nessa aproximação. Marcelo é empresário e demonstra como é possível interagir com peças que a princípio parecem paradas. A tecnologia é nova, realidade aumentada. Isso está sendo muito usado na área dos museus, na área de comunicação, marketing. E ele consiste basicamente em você colocar objetos virtuais dentro do ambiente real. É uma forma de você trazer vida a um ambiente estático. Então você pode criar, no caso, o próprio artista explicando sobre a obra. Então assim, as possibilidades são praticamente infinitas. Esse é o Museu Imperial, que fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E que, através do projeto Era Virtual, pode ser visitado a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. Você vai poder acessar o site eravirtual.org. E nesse site você já tem 27 possibilidades de visitações virtuais. De museus, com exposições permanentes, que ainda você pode visitar. Então só você visita, descobre o que tem e programa sua visita presencial. Disposições temporárias, exposições que não existem mais, que foram desmontadas, que você vai poder visitar somente pela internet, pela visita virtual. E também patrimônio cultural, cidades patrimônio. Essa é uma das muitas maneiras de conhecer o passado e, a partir desse entendimento, valorizá-lo, preservá-lo e dar continuidade à história. A valorização da nossa cultura depende de nós. Então é importante que a gente saiba o que nós somos, que a gente descubra o que nós somos e que a gente mostre para o mundo todo como nós somos belos e bonitos e como a nossa cultura é importante para nós. Então vamos conhecer, acesse o eravirtual.org, isso é um caminho. E vamos visitar os museus. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí Obrigado.